Vou de jet ou de parte, me vendo vale, vai entrar em choque menos dê Vou de posto, gato, gato, rando, bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili e duca, vi que vários usa da maldade pra me ofender Bate a pá de amarula que é porra, nenhuma tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mó satisfe, vai ver a perifa, escutando Cauã e Salvador Pra mim é mó satisfe, vai ver a família, ver onde que nóis tá, onde nóis chegou Mercenário é que entrar no meu robô, passou mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu mesmo tô, fodendo com a mente do Zé Povin Comentou pras amigas dos quebrados, uns pesados de ouro e outros de prata Até picota, chato de máquina, maloqueiro original, mesma bala Pagou se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras tá me esperando pra pomar, e as outras tá me esperando pra... Comentou pras amigas dos quebrados, uns pesados de ouro e outros de prata Até picota, chato de máquina, maloqueiro original, mesma bala Pagou se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras tá me esperando pra pomar, e as outras tá me esperando pra... Vou de jet ou de par, se me vê no vale, vai entrar em choque, vê nos dê Vou de postura, chuga, torrando, bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili e duca, vi que vários usa da maldade pra me ofender Vai chapar de amarula, que é porra nenhuma, tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mal satisfe, vai ver a perifa, escutando o Cauã e Salvador Pra mim é mal satisfe, vai ver a família, vê onde que nóis tá, onde nóis chegou Mercenário é que entrar no meu robô, passou mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu mesmo tô, fodendo com a mente do Zé Povin Comentou pras amigas dos quebrá, com os pesados de ouro e outros de pra Capicota, chave de máquina, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras tá me esperando pra pomar, e as outras tá me esperando pra... Comentou pras amigas dos quebrá, com os pesados de ouro e outros de pra Capicota, chave de máquina, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras tá me esperando pra pomar, e as outras tá me esperando pra... Tchau, tchau.